Música A cobrança única a quem precisa é de mais de um assento em espetáculos. Devido a necessidade especial ou deficiência física, está mais perto de ser lei no estado do Paraná. A preocupação chegou na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Os parlamentares estaduais aprovaram o parecer favorável do relator, deputado Homero Marquesi, que defendeu a ideia e apresentou um substitutivo geral para trazer clareza ao texto original. Além da inclusão social, medidas que trazem agilidade aos paranaenses estiveram na pauta. É o caso da PL que obriga estabelecimentos de saúde a adotarem atestado e receita médica digital. O projeto de autoria do deputado Paulo Litro, que prevê o pagamento nos cartórios do Paraná através de operações de cartão de crédito e débito, também esteve em discussão. Ainda no encontro, foram apreciadas iniciativas do Poder Executivo e Judiciário. O governo propôs modificações em contratos, normas e regras do programa Paraná Projetos. Já o Tribunal de Justiça, alterações na cobrança de cursos dos serviços judiciais em juizados especiais. Ambas foram aprovadas. Com a relatoria do deputado Alexandre Amaro, a violência nas escolas também foi pauta. A proposta que estabelece medidas protetivas para profissionais da educação foi aprovada por unanimidade. Mais de 30 projetos foram votados. As propostas agora seguem para as demais comissões ou plenário. Elas podem ser encontradas no portal do Legislativo.